Pessoal, a gente está anunciando um grande plano de concessão de rodovias no Estado e eu quero a atenção de vocês para as informações que são muito importantes sobre esse assunto. Todos vocês já sabem, acompanham que o nosso governo colocou as contas do Estado em dia graças a uma série de reformas que já estão produzindo resultados. Nas últimas semanas, inclusive, a gente anunciou um plano de obras nas nossas estradas com 1,3 bilhão de reais em recursos próprios, dinheiro que é seu, do povo gaúcho, do Caixa do Estado. Mas nós ainda não temos condições de fazer tudo o que a gente gostaria, principalmente quando o assunto é infraestrutura, que demanda muitos recursos. O que nós anunciamos agora é um plano que vai permitir investimentos de mais de 10 bilhões de reais nas estradas do Rio Grande do Sul, sendo que quase 4 bilhões de reais vão ser já nos próximos 5 anos. Nós vamos conseguir isso passando para a iniciativa privada, a administração de mais de 1.100 quilômetros de estradas. Isso equivale, por exemplo, à distância entre Porto Alegre e São Paulo. Esse plano significa que a grande maioria das rodovias concedidas vão ter pistas duplicadas ou até triplicadas ao longo dos próximos 30 anos. Para você ter ideia do que isso representa, a EGR, que é uma empresa pública que foi criada para administrar estradas cobrando pedágio, duplicou pouco mais de 7 quilômetros de rodovia em 9 anos. É o equivalente, por exemplo, a ir daqui do centro de Porto Alegre até a Arena do Grêmio apenas. É muito pouco. Agora, fazendo as concessões para a iniciativa privada, a gente vai conseguir viabilizar, sob a fiscalização do Estado, extinguindo a EGR, vamos conseguir duplicar 290 quilômetros, o que é 40 vezes mais do que a EGR conseguiu fazer em 9 anos. E vamos fazer essas duplicações em apenas 5 anos. É claro que o plano que nós estamos apresentando vai ter um custo para todos nós cidadãos, que é o do pedágio. E eu sei que muita gente não gosta de pedágio. Talvez quem está nos assistindo aqui, nesse vídeo, não goste de se deparar com as cancelas e cabines quando está dirigindo, ter que separar dinheiro, pagar para andar por uma estrada. Ou talvez ainda muitos tenham memória de tempos passados, quando o Estado teve pedágios que não significaram grandes melhorias nas nossas estradas e, por isso, ficam com o pé atrás em relação aos pedágios. Se você pensa assim, pode ter certeza, eu te entendo perfeitamente. Mas eu te peço para que não olhe para o pedágio isoladamente. O modelo que nós fizemos foi estruturado de maneira equilibrada, sensata, escapando das armadilhas do passado. É preciso que a gente preste atenção num aspecto. O custo do pedágio é menor e bem menor do que o custo de nós ficarmos parados no tempo sem investir nas nossas rodovias e perdermos vidas por não termos estradas modernas e seguras. E o dinheiro do pedágio é que proporciona o investimento em segurança, mobilidade, nos serviços que vão ser prestados nas estradas que cortam as regiões mais populosas do nosso Estado. Esse plano que é apresentado significa, por exemplo, o atendimento a uma demanda histórica. É inadmissível que as duas regiões mais ricas do nosso Estado, a região metropolitana e a Serra, não tenham uma ligação que seja por uma estrada integralmente duplicada. É inadmissível que os motoristas tenham que passar por uma curva da morte para ir de Porto Alegre a Caxias do Sul. Mas isso vai acabar. Em cinco anos, a ERS-122 finalmente será duplicada no trecho entre Porto Alegre e Caxias do Sul, que não é duplicado. Isso significa mais segurança para todos que trafegam por lá, como vai ser mais segurança para todos que trafegam por essas rodovias que serão concedidas, com melhor sinalização, mais qualidade no asfalto, atendimento médico e mecânico, câmeras de vigilância, vai significar seguramente menos acidentes. Existem estudos que apontam, por exemplo, que a cada 100 acidentes que ocorrem em estradas de pista simples, que são geridas pelo poder público, infelizmente, 15 vidas são perdidas. Em rodovias de pista dupla, como serão a maioria das nossas neste plano de concessão, que são geridas pela iniciativa privada, esses estudos apontam que o índice cai dos 15, que eu acabei de mencionar, em pista simples pública, para 6 mortes a cada 100 acidentes em pistas duplas geridas pela iniciativa privada. Então, é matemático, é científico, os estudos demonstram. Investir em estradas salva vidas. Nós estamos diante de um novo momento no nosso Estado, movidos por uma nova mentalidade. A história que nós estamos escrevendo coloca o Rio Grande do Sul cada vez mais como um Estado que é reconhecido pelas soluções que apresenta e não pelos problemas que travaram o nosso desenvolvimento ao longo das últimas décadas. A partir desta sexta-feira, dia 18 de junho, vai estar no ar a consulta pública sobre as concessões. Então, eu te convido a acessar o nosso site, que está aparecendo na tela. Vai lá, opina, debate, apresenta as tuas considerações sobre o nosso plano. O que a gente quer é avançar para melhorar a vida de todos os gaúchos. Legenda por Sônia Ruberti